A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoro Que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo o dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio correndo Seus arrombados, caralho Tô com saudade de vocês, caralho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Parou, seus arrombados, porra Satisfação, batalha da alguém A Megalakil tá na casa, certo? Mais ae Mais ae Mais ae, satisfação do rap Mais ae Você é do rap, prazer, sou Yogi Você pode, sou do rap, eu sou do funk Eu sou do jazz e do Harry B Então, já vai demorar pra entender A rima pesada que eu chego aqui pra entender O bagulho aqui é diferente Você é só da decorada Eu que sou do repente Então, mano, de repente cê perdeu Pode ir até piscar, olhar pro lado, cê morreu Mas olha só, que cê é moleque Do que adianta ter rap Mas eu chego aqui na linha Eu explico que ia ser moleque Do aqui adianta ter o rap no vulgo Sinto que dele ser gordinha 30 segundos do rap Passa a vibe pro do rap também, família O que serve pra Vegeta, serve pra Goku O que ele tiver caramba, sacudendo Vai, vai, vai Girão Aê, garoto Seus lindos Aê Falou que é o Yogi Prazer, tranquilão Só que na batalha não é prazer Yogi, é satisfação Você não entendeu a ironia Você é de repente Eu apareci de repente de teologia Aê Pode, pai, isso conforta É pique de repente Porque a cena tava morta Você não entendeu Nós embaçamos Eu tava morta por causa dos modas Só que hoje a poesia fica A moda não passa Até porque na rima nós arregaça E o Yogi aqui vai virar fumaça Aê Na moral, você se engana Você falou de prazer Eu sou o diabo te assombrando Embaixo da cama Só que na moral, rimando, você erra Não é embaixo da cama É em cima do planeta Terra Palmas da batalha, primeiro round aí Boa Geral no 3, silêncio 1, 2, 3 Barulho pra Yogi Barulho parando o rap O rap 1 a 0 terminou, começa Aê Aê Na moral, na moral, na moral Irmão Aê Você falou que é do jazz, do funk Se pra CD, assim tô blues Só que fazendo fria pede ajuda pra Jesus Até porque eu vou falar um bagulho pra tu Você falou de blues Então pede ajuda pra Exu Assim que eu faço irmão Rimando, eu sou carrasco Você rimar mal E tá enchendo o saco Você não entendeu qual que é a verdade É porque eu falei de Exu rimando Eu sou a própria entidade Junto com a identidade O papo aqui é reto E Yogi não é verdade Sempre foi analfabeto Até porque rimando seus versos já é previsto Minha história já é eterna e há tempos já tá escrito E aí Yogi Tá girando, girando Tem um bracinho Não tá no mundo que tá morrendo Se é morrendo ele é bom Você deve Vamos lá Três Pô 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 Você não me assombra Esse que é no tema Pra quem enfrentou os próprios demônios Você não é nenhum problema Então Você já vai tomando Punchline Eu vou falando que essa porra aqui é freestyle Porque é um espaço de um momento Do que adianta ideologias Se não agrupa pensamento Então Deixa eu te falar É assim Não é Exu É isso Sinto que os deuses têm medo de mim Então Você já vai tomando Até fatality Provando que o estilo com certeza É mais duality Posso ser analfabeto E o mundo instrumental Não sou analfabeto Mas sendo transverso funcional Terceiro 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 round Para aí Para aí Você começa E o que começa Certo Mas vocês vão pra cima Todo mundo acabou pra cima O que começa é o terceiro round Tem que passar o sangue pra eles também Vai vai Quem não tiver que vai pra cima Vai ganhar um real Vai Opa Legerão Vai município Você é louco Você falou que eu era analfabeto funcional Mas eu vou te explicando aqui que nessa linha De tanto escrever letra Pro rap nacional Eu aprendi a montar minha sopa de letrinha Aê 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 Na moral Na moral Pra quem enfrentou próprios demônios Eu não sou problema Só corel e jung Parceiro Parceiro Eu vou te passar uma visão No país que o sistema sempre foi o problema do rap Veio no rap mostrar que é solução Mano Você aqui não é solução E eu vou provando que aqui não desespero No sistema que tem vários acertos camuflados Pra esse sistema negro eu vi pra seu maior erro Você é o maior erro Mano Só que fazendo um freestyle você não tá improvisando Você é o erro Agora fechou o cerco Pois o sistema falou que é R Pra eles eu sou o maior acerto Não Você aqui não é o maior acerto Porque eu chego mostrando que é isso Uma improvisação E pra você aqui eu não perco Com o sistema problemático eu virei o próprio X da questão Demorou Sim caô É o X da questão Se não tiver equação Seu rap não tem valor Aê Só de foda Tranquilão Sou oriudo E agora eu te quebrei em fração de segundo Não Porque você aqui é boçal Ganhar de mim é mais chato que equação de segundo grau Aê Mano não abusa É que eu sou um mistério Então tenta achar hipotenusa Demorou Essa é a parada Agora eu vou explicar o bagulho louco Nessa rima elaborada Não é hipotenusa Eu te explico nessa levada Minha raiz é hip hop Na favela Sua raiz é quadrada Batalha família Você é louco Essa é a mão das batalhas que a gente fala assim Nossa Pega do canto esse bumbum Vamos lá Barulho para cima do Yonghi Barulho para cima do do rap Só para confirmar família Yonghi Do rap Muita palma para Yonghi Família do rap passou Tchau 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 Tchau